Você sabe qual o verdadeiro significado do sábado? Afinal, devemos ou não guardar o sétimo dia nos dias de hoje? Fica aqui comigo até o final que você não terá mais dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você chegou por aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para não perder mais nenhum estudo bíblico. Aproveita e me segue lá no Instagram também, combinado? Bom vídeo! Vamos começar com a origem do sábado que aconteceu lá no Antigo Testamento. A instituição do sábado está diretamente ligada ao relato da criação em Gênesis. Nos primeiros seis dias, Deus cria o universo e a humanidade. Em todos esses dias, lemos que houve tarde e manhã. Então, no sétimo dia, Deus descansa. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara e cessou no sétimo dia toda a obra que tinha feito. Então, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Note que nesse dia, não houve tarde e manhã. É como se fosse um dia sem fim, representando o descanso eterno para a criação e a humanidade. O descanso de Deus no sétimo dia não significa que Deus estava cansado, já que a onipotência divina não se esgota. Em vez disso, este descanso, em hebraico, Shabá, é um cessar de trabalho e uma contemplação da criação concluída. Com isso, ele estabelece um padrão para a humanidade. Primeiro, a imitação divina. Os seres humanos, feitos à imagem de Deus, são chamados a imitar este padrão de trabalho e descanso. O ciclo de seis dias de trabalho seguidos por um dia de descanso é uma imitação do ciclo criativo de Deus. E segundo, abençoado e santificado. Deus abençoa e santifica o sétimo dia. Isso significa que este dia é separado e consagrado, não apenas para o descanso físico, mas também para uma renovação espiritual e um foco em Deus. Bom, vimos aqui a sua origem em Gênesis, agora vamos lá para Êxodo ver como funciona esse mandamento mosaico. Em Êxodo, o sábado foi formalizado como um mandamento para Israel, tornando-se o quarto mandamento dos dez mandamentos. Ele servia como um sinal do pacto entre Deus e Israel, e era uma lembrança de que Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Para entender um pouco esse ponto, precisamos entender o contexto em que Deus deu os mandamentos para Moisés. Após a criação, Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, resultando na queda da humanidade e na ruptura do descanso eterno do sétimo dia. Então, Deus cria um plano para restaurar a humanidade e o descanso eterno perdido pelo pecado. A corrupção se espalhou no mundo levando ao dilúvio, onde Noé e a sua família foram salvos. Posteriormente, Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, Israel, e prometeu-lhe a terra de Canaã. Seus descendentes, Isaac e Jacó, e os doze filhos de Jacó, se multiplicaram, mas acabaram escravizados por muitos anos no Egito. Deus levantou Moisés para libertar os israelitas dessa escravidão. Após a libertação, eles atravessaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés os dez mandamentos, estabelecendo a base da aliança entre Deus e o seu povo. Bom, é importante lembrar que nós estamos falando de um povo com a mentalidade escrava, que não sabia o que era descanso. Eles trabalhavam arduamente, sem cessar, e dormiam o mínimo possível. Então, Deus os presenteia com o descanso de um dia inteiro. E aqui você pode ver que os dez mandamentos não são regras chatas de Deus, e sim o seu cuidado para com o seu povo. O sábado não era apenas um dia de descanso, mas uma declaração pública da identidade de Israel como povo de Deus. A observância do sábado diferenciava os israelitas das outras nações e funcionava como um lembrete constante da libertação do Egito, reforçando a identidade coletiva do povo e uma lembrança contínua da criação de Deus. Isso era tão importante que existem diversas passagens bíblicas onde Deus adverte o povo sobre a violação do sábado. E aí você fala, ok, Patrícia, ninguém tem dúvidas sobre o sábado lá no Antigo Testamento. Eu quero saber do Novo Testamento. Então vejamos. Com o tempo, a observância do sábado tornou-se central para a identidade judaica, especialmente durante e após o exílio na Babilônia. Os rabinos criaram regras detalhadas para preservar a santidade do dia. Mas essas regras muitas vezes se tornaram excessivamente rígidas, transformando o sábado em um fardo em vez de um dia de descanso e renovação. Por isso que nos evangelhos, Jesus frequentemente desafia as interpretações rígidas do sábado pelos líderes religiosos. Ele reinterpretou o sábado, mostrando que ele foi feito para beneficiar o homem e não para ser um conjunto de restrições opressivas. Jesus realiza curas no sábado e declara que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quando Jesus lê Isaías na sinagoga, dizendo que era o tempo dos cativos serem libertos, ele estava se referindo ao ano do jubileu, onde as dívidas eram perdoadas e os escravos libertos. Ele estava afirmando ali que o descanso do sétimo dia viria com ele e se apresenta como o senhor do sábado, indicando a sua autoridade sobre esse dia. No Novo Testamento, muitas das leis cerimoniais e civis são vistas como cumpridas em Cristo. Paulo, em suas epístolas, deixa claro que práticas como circuncisão, leis dietéticas e observância de dias específicos como sábado não são mais obrigatórias para os cristãos gentios. A morte e ressurreição de Jesus inauguram um novo pacto. Colossenses 2, 16 a 17, diz que essas coisas eram sombra das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então vamos ver o que acontece com o sábado depois da ressurreição de Cristo. Primeiro, aconteceu a transição para o domingo. A igreja primitiva, principalmente os gentios, começou a se reunir no primeiro dia da semana, o domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus. Este dia foi chamado de o dia do Senhor. E também nós temos a liberdade cristã. Paulo enfatiza que os cristãos não estão mais sobre a obrigação da lei mosaica, incluindo a guarda do sábado. Sendo assim, a observância do sábado é vista como uma questão de liberdade cristã. Tá, Patrícia, você falou tudo isso daí, mas qual é o significado do sábado nos dias de hoje? Primeiramente, significa o descanso espiritual em Cristo. O teólogo Carson sugere que o descanso sabático apontava para o descanso futuro que encontramos em Cristo. Hebreus 4, de 9 a 10, fala de um descanso sabático que permanece para o povo de Deus, indicando que o descanso em Cristo é o cumprimento último do sábado. Segundo, existe um princípio de descanso. Embora não haja um mandamento explícito para observar o sábado como no Antigo Testamento, o princípio de reservar um tempo para o descanso, adoração e renovação espiritual continua sendo relevante. Este tempo de descanso pode ser aplicado de diversas maneiras, refletindo a liberdade em Cristo. Deus advertia o povo quando eles violavam esse dia. Hoje, Deus continua a nos chamar para descansar fisicamente também, o que temos muita dificuldade. Nós precisamos parar de romantizar o excesso de trabalho e aprender a descansar em Deus de diversas maneiras. E isso é muito difícil para nós hoje, porque nós pensamos que o muito produzir é que faz com que nós sejamos alguém na vida ou pessoas importantes. O produzir é importante, mas o descanso também é necessário. O sábado é um símbolo importante no Antigo Testamento que aponta para a obra redentora de Cristo. No Novo Testamento, e para os cristãos hoje, o sábado se cumpre em Jesus. E o princípio de descanso é transformado em um descanso espiritual contínuo em Cristo, que é justamente a ideia do sétimo dia lá no Éden. E o sacrifício de Jesus nos leva de volta a esse descanso. E eu quero deixar para você aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, o ritmo de vida saudável. Incorporar um ritmo de trabalho e descanso imitando o padrão divino ajuda a manter um equilíbrio saudável entre atividade e repouso, o que nos possibilita uma melhor qualidade de vida. O momento de desfrutar do trabalho é necessário, assim como parar para contemplar tudo o que Deus tem feito em sua vida e tudo o que Ele tem provido para o seu sustento. Segundo ponto, a renovação espiritual. Reservar um tempo específico para o descanso e adoração permite uma renovação espiritual necessária, proporcionando espaço para refletir sobre a bondade e as obras de Deus. E em terceiro lugar, a comunidade e adoração. O sábado também era um dia de assembleia sagrada, um tempo para o povo de Deus se reunir, adorar e aprender juntos. A decisão de guardar ou não o sábado, literalmente, é uma questão de liberdade cristã. Ambas escolhas são respeitáveis e não constituem pecado, pois o mais importante é o descanso espiritual em Cristo e a renovação contínua na fé. É importante pensar que o fato de você escolher guardar o sábado não te torna mais santo daquele que guarda o domingo e vice-versa. Eu espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas. Se você precisa de um vídeo para sua empresa ou igreja, entre em contato comigo através do e-mail que também é o Pix do canal para contribuições desenhandoabiblia.br arroba gmail.com Deus abençoe a sua vida e até a próxima! E até a próxima!